E o TVZ hoje é com a nossa Glória Groovy e a DJ A-Cat. Manda sua pergunta pra Glória pelo hashtag TVZ ao vivo. Miga, vamos falar de A Fé, por favor? O que eu vou te falar, gente? A Fé é a nova era da Glória. Esse EP tem R&B, sofrência, confissões. Conta pra gente tudo. Conta, conto tudo. Na verdade, A Fé é um presente pra mim na minha vida. Eu sempre tive vontade de voltar um projeto inteiro pra esse estilo. O R&B sempre teve muito presente nas minhas referências. E eu senti que esse era o momento, né? Depois de passar tanto tempo olhando pra dentro na quarentena, né? Uma coisa que a gente não esperava que fosse ser possível. Nosso estilo de vida era muito agitado, né, amiga? Você que também tá na estrada o tempo todo e fazendo várias coisas, sabe como que é isso? Então a gente sentiu essa diferença, né? De estar olhando mais pra dentro. E eu percebi, cara, por que não? Foi um grande por que não, sabe? Esse é o momento de falar sobre isso. E falar sobre o maior A Fé da minha vida, né? Que é o A Fé entre criador e criatura, né? Entre eu sendo o Daniel e sendo a Gloria Groove. E tudo que a Gloria Groove me trouxe. E tudo que eu já era sendo o Daniel. Então eu acho que eu tive a sorte e o privilégio de experimentar com tantas expressões artísticas diferentes numa idade tão cedo. E o A Fé saiu realizando um sonho, na verdade, né? Falando agora eu quero até ir mais pro íntimo, né? E retratar essa relação desse jeito. Com esse pano de fundo romântico, envolvente, cativante, que a gente ama, né? Eu amo. Ó, a gente vai falar do Daniel daqui a pouco. Mas antes, minha irmã, eu queria dizer que eu dei uma bela estalqueada em você. E aí eu consegui descobrir algumas divas que te inspiraram nesse teu novo trabalho. Então eu quero fazer um desafio contigo que vai ser assim. Eu vou te dizer que o nome de uma diva é que tu tem que cantar o trechinho de uma música dela que te inspirou pra o A Fé. Topa? Tá bom. Topo, topo. Vambora, vai. Vamos pra aquecer. Vamos começar com a Ariana Grande. Qual foi a música dela que mais te inspirou pra esse trabalho? Nossa, já vamos começar por lá, né? Já vamos começar pela Ariana. Vamos lá. Gostei da brincadeira. Ó, vamos continuar aqui, minha irmã. Alicia Keys. É... Olha, gente, vamos lá. Tá muito bom isso aqui. Agora, uma que é bem especial, que é essa você, que tu canta desde os teus quatro anos, que era uma da Mariah Carey, uma música que te inspirou pra o A Fé. Vai. Nossa, essa é referência pro A Fé, desde sempre pra sempre. Seria... É... É o TVZ com a Glória Groove, Tainara, e a nossa DJ, A Cat, arrasando. Manda sua pergunta pra Glória pela hashtag TVZ ao vivo. Por trás da Glória, tem uma pessoa incrível, o Daniel Garcia. Glória, vamos falar um pouquinho sobre o Daniel? O Daniel, desde criança, né? Já se destacava como artista, cantava, atuava, dublava, e sempre mostrou um lado feminino muito maravilhoso e forte. Como é que foi essa descoberta? Ai, tanta coisa aconteceu pra que eu pudesse me tornar a Glória Groove. Quando eu olho pra trás, pro tanto de oportunidades que eu tive de me descobrir enquanto artista, é estranho. Parece que tudo tava me preparando pra viver isso hoje, né? Porque, enfim, acho até maravilhoso ter a oportunidade de ter um espaço como esse pra ser até um pouco mais didática, né? Instruir, porque a Glória Groove é a minha expressão artística, né? Ela não é a minha identidade de gênero. A Glória Groove foi só o jeito que eu achei de me comunicar artisticamente com o mundo, né? É isso que é o processo como drag queen. Porque, justamente como você destacou, a música sempre teve na minha vida. Eu sempre cantei, sempre estive perto de músico, sempre estive com a minha mãe, que é cantora em um ambiente muito cercado por música. Então, eu sabia que a música ia ser o meu fies, assim, pro resto da vida. Eu só não sabia exatamente como que eu ia usar a minha voz. E é quase como se a Glória Groove tivesse me dado essa ferramenta, sabe? Ela conseguiu fazer eu sentir o poder que tava atrelado nessa feminilidade. Que, na verdade, na minha primeira, na minha segunda infância, né? Boa parte da minha vida, assim como a maioria das crianças afeminadas que estão me assistindo aí, imaginam e sabem como é, é muito difícil. Você acaba lidando com essas impressões e acaba se convencendo de que aquilo tá fazendo de você algo errado. Que você tá errado só de ser, sabe? Então, demora muito até você conseguir desatrelar essa culpa e você começar a ver aquilo como algo divino, como algo glorioso. E eu acho que foi esse o presente que a Glória Groove me deu enquanto persona artística, sabe? Ah, queria comentar aqui, criança mais fofa, o Daniel, pequenininho, coisa mais linda. E nessa idade, tu fez parte de uma das formações do Balão Mágico, que simplesmente foi o grupo infantil mais famoso do pai de todos os tempos. Eu queria saber como é que foi a sua experiência, por que que acabou. Me conta tudo. Cara, fazer parte do Balão Mágico aos sete anos de idade, né? Isso foi em 2002, eu tava na segunda série e eu já tinha um contrato com uma gravadora e a gente viajava num ônibus, com balé, com coisas. Então, eu acho que serviu pra eu ter uma vivência muito, muito cedo do que é uma vida de turnê, né? Uma vida na estrada, né? E eu vivendo isso como artista já, imagina, estando no ensino fundamental. Então, eu me divertia muito. Pra mim, era tudo uma grande brincadeira, porque eu sempre amei estar em cima do palco, cantando e dançando. Então, o que eu lembro dessa época, assim, o que eu guardo na minha memória, dos meus sete, oito anos, quando eu tava em cima do palco, como o Daniel do Balão Mágico, junto com os outros integrantes, é de me divertir muito. Nosso lifestyle, pra mim, era muito legal, assim, sabe? Pra mim, era irado quando eu paro pra pensar, porque, tipo, a gente vivia indo nas festinhas dos filhos dos famosos, dos bufês, e aí podia brincar no brinquedão e tal. Tipo assim, era uma vivência de criança artista. Então, eu lembro de me divertir demais. Mas acabou em meados de 2004, eu lembro que eu já emendei isso em diversas coisas. Acabei… Foi nessa época que eu acabei ingressando na dublagem também. Então, muita coisa aconteceu depois do Balão Mágico, que abriu muitas portas, com certeza. Eu guardo essa época com muito carinho no meu coração. Aliás, amiga, eu vou falar uma coisa. Daniel é um gato. A Glória é uma deusa. E o que mais você quiser ter, meu amor, eu vou estar aqui, ó. Para de me seduzir. Para! Agora! Agora! Eu vou ir ainda! Amiga, você e outras musas drags, com a Aretuza e a Clark, surgiram meio que juntas, né? Foi, tipo, uma época parecida. O que que significou, assim, por essa geração brasileira que não se sentia representada, sabe? Hoje eu sinto que muita gente se sente representada por você e por ela. Sim, e eu sinto que você viu tudo isso acontecer, né, amiga? Eu sinto que você… Assim como muita coisa aconteceu na sua vida na mesma época, você viu esse movimento acontecendo, né? E eu adoro falar sobre isso, porque eu sinto… Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, né? Que eu fazia parte de uma cena muito legal, muito potente, que tinha muito a agregar para a cultura do meu país, musicalmente, visualmente. Isso me deu uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim, sabe? O tipo de coisa que eu sinto quando eu assisto esses filmes biográficos de grandes ídolos da música brasileira, quando eu assisto… Quando eu estudo sobre tropicália, é o que eu sinto quando eu vejo essas coisas, sabe? A gente faz parte de um movimento, de algo muito maior do que a gente consegue analisar, né? Porque a gente evoca a liberdade de ser o que você é. Eu só jogando junto… Com a Aliana Grande, que também é uma das influências para esse novo projeto da Glória. E, Glória, você sabe que eu amo a maneira que você se veste, a maneira que você se maquia, das suas laces. Eu queria te perguntar duas coisas, amiga. Uma, você aprendeu isso como? A maquiagem pela internet? E outra, você tem alguma coisa para mostrar aí para a gente? Alguma lace, alguma maquiagem? Sou curiosa. Olha, respondendo a sua pergunta, é muito louco isso, porque eu não era o melhor aluno de arte da escola e eu decidi um dia que eu ia me maquiar porque eu ia ser drag queen e o YouTube foi meu melhor amigo nisso. pode-se dizer que o fundamento de maquiagem que eu sei, eu aprendi no YouTube mesmo, assim, na internet. E depois, claro, indo para a boate vivenciar as coisas com as drag queens, você acaba aprendendo vários outros truques ainda mais preciosos, né? Leva um tempo. Maquiagem é uma jornada que não acaba nunca, mas eu adoro, gente. Eu adoro, faço minha própria maquiagem até hoje. Vocês gostaram? Eu amei. Eu amo sempre. Eu amo tanto… Vai, isso que eu ia te perguntar, eu quero ver figurino, alguma coisa, minha inglês me mostra. Menina, eu quis pegar coisas que eu sei que vocês vão achar bafo. Isso aqui, por exemplo, é o look que eu usei no meu primeiro prêmio Multishow. Olha o Multishow, que delícia. Lá de 2018. É um look muito lindo, todo pintado à mão. E eu lembro que eu tava muito emocionada nesse dia, porque, enfim, era meu sonho participar de um prêmio Multishow e nesse dia eu tava realizando. Então esse look tem um lugar muito especial no meu coração, porque eu tava muito feliz nesse dia mesmo. E um outro look que, inclusive, já passou pelo TVZ hoje, eu sei que vocês aí em casa assistiram, é esse aqui do Yo-Yo, da cena que a gente tá lá na televisão. Vocês estão… Eu amo, eu amo esse look. Eu vou passar na sua casa e vou pegar. Eu amo esse look, é muito 70. Quando eu vesti esse look, eu olhei pra Bianca Jarrara, minha stylist, e falei, meu Deus, eu tô me sentindo muito Gloria Groove. Sabe quando bate aquela… Eu amo o Biancão, eu amo o Biancão, eu amo o Biancão. Ô, Thay, ela tem várias influências maravilhosas dentro de casa, né? A Gloria tira muita onda, a gente sabe disso. Ô, Gloria, e eu me achando com o meu brinco aqui pesado, fiquei até aqui humilhada. Minha irmã, eu tava pesquisando sobre ti. Eu vi… Obrigada, obrigada. Quero falar agora da dona Gina Garcia, que é mais maravilhosa ainda. Eu vi que desde o início, assim, ela te apoia muito, emprestava maquiagem, emprestava roupa. Ela sempre foi uma grande incentivadora do teu trabalho. Então, como é receber esse apoio desde o início, como é a tua relação com a tua mãe? É maravilhoso. Eu devo absolutamente tudo à minha mãe e o jeito que ela se encarregou de construir a nossa relação, né? Eu acho que ela me deu todo o altruísmo suficiente pra eu estar onde eu estou hoje, assim, sabe? Ter orgulho de quem eu sou. Eu acho que desde muito cedo eu vi ela também… Eu… Perdão, eu a vi desenvolvendo também muitas coisas e se descobrindo de várias maneiras. Então, eu tenho muito orgulho também da pessoa que a minha mãe é. E acho que esse amor é retroativo, sabe? As pessoas que encontram comigo, enfim, que esbarram o nosso caminho, dizem que se inspiram muito na nossa relação, porque acham que o nosso companheirismo é uma coisa muito linda. E eu fico muito feliz… Eu fico muito feliz de inspirar as famílias dessa forma, sabe? Porque eu acho que assim como a gente fez na nossa música, o que a gente mais quer que as pessoas entendam é que existe um amor incondicional que une a gente nisso tudo. E minha mãe sempre foi minha apoiadora número um, a principal fã de Glória Groove. Se não fosse Gina Garcia, Glória Groove com certeza não existiria. E ter esse apoio é muito maravilhoso. Eu acho que incentiva as pessoas a terem esse apoio desde muito mais cedo, né, gente? É verdade. É muito importante a gente conseguir ter espaço pra se descobrir, isso é muito valioso. Eu tenho muito a agradecer a minha mãe, sério. Não, e quando a gente tem apoio também, é outro nível. Tinha o camarote de convidados VIPs do TVZ, agora virou camarote real. Estamos com a Glória Groove, a DJ A-Cat, e agora o príncipe do pagode. Ele falou que ele… Ah, eu não sei se eu sou, mas o povo considera, então é. Dilcinho, seja bem-vindo também. Obrigado, né? Ficou muito pra você, Glória. Tá, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Mais uma noite aqui no TVZ. Elogio é sempre bom, né, Leste? Obrigado. Você pode me chamar do que você quiser. Pode ficar à vontade. Que bom! Muito, muito bom ter você aqui mais uma vez. E eu quero saber uma coisa, gente. Porque o Dilcinho, ele veio aqui pra falar sobre a participação musical que ele vai fazer no Prêmio Multishow, que vai rolar na quarta-feira. Gente, aí depois de amanhã tá chegando. O que você tá preparando? Conta pra gente. Leste, eu tava muito ansioso pra poder fazer essa participação. Primeiro, que eu tô muito feliz com esse convite do Multishow pra fazer uma performance, né? Nesse ano de 2020. Eu já tinha acompanhado os prêmios há alguns anos como espectador, como fã. No passado, eu tive a honra de ganhar esse prêmio. Então, é sempre muito gostoso dar aquele gostinho a mais desse ano de estar participando. quando eu preparei um show exclusivasso, uma performance que eu não tinha feito ainda em nenhum lugar. Eu fiz exclusiva pra galera no Multishow. E a gente fez um pucurri com algumas músicas minhas que tão rolando, alguns sucessos. E aí eu peguei algumas coisas que eu gosto, assim. Eu tenho muito como referência um pouco desse lado pop que eu trouxe pra dentro do pagode. Eu acreditei nesse lado mais pop dentro do pagode. E hoje eu consigo fazer isso nos shows. Então, a gente tem um lance que eu faço com os tambores lá, meio Imagine and Draws, meio Bruno e Grupo, que a gente tá preparando também pra galera. Eu trouxe algumas referências da galera tocando os metais lá, meio Bruno Mars. Então, posso revelar tudo, senão vai ficar muita coisa. Eu ia falar isso agora, porque eu sei que você acabou de chegar do ensaio. Eu vim direto do ensaio pra cá. Inclusive, ano passado, eu e Glória estávamos juntos perfumando também no prêmio, que foi tudo, tá? E vem cá, conta pra galera como é essa expectativa, esse bastidor, essa energia, porque você ganhou ano passado, tá concorrendo aí mais uma vez, sempre aí nas cabeças, tirando muita onda. E cá, como é que é estar concorrendo com uma galera tão maravilhosa? Como é que é apresentar um show tão incrível pra gente? Quero saber como é que tá teu coração. Me fala sobre os bastidores de tudo. É uma responsabilidade muito grande, né? Você tá ali no palco representando artistas do Brasil inteiro e tá representando também o meu segmento, que é a galera do pagode. mas eu fico muito feliz de poder ter sido escolhido, né? Eu acho que o mais bacana desse prêmio é porque é uma votação popular. Então, as pessoas te escolhem pra estar ali, as pessoas que te dão esse presente. Então, é um prêmio não só meu, quando eu ganhei no passado, eu dividi esse prêmio, na verdade, com toda a galera que vota, com os meus fãs, com as pessoas que têm admiração pelo meu trabalho. E esse lance de que a gente participa o ano ganha e ano que vem não quer ganhar de novo. Isso é mentira, eu quero ganhar de novo com você que tá assistindo. Se acha que eu mereço, que eu fiz um bom ano, fiz boas músicas, músicas que tocaram no seu coração, que você curtiu em casa, vota em mim que ainda não dá tempo, gente. Ô, Dilcinho, eu tava lembrando aqui que eu vi uma apresentação tua com Raça Negra e aí vocês cantaram um clássico é tarde demais e olha como o mundo é pequeno, como o TVZ é pequeno. A gente tá aqui com a Glória Groove e a mãe dela é back vocal do Raça Negra, né? Nossa, isso aí é sonho, hein? Eu queria saber como é que foi essa parceria. Gente, Raça Negra é influência, a influência é vida de todo mundo, né? Não, o Raça Negra é vida, assim. O Raça Negra é um dos grandes percursores do pagode, acho que de quebrar barreiras, assim. Eu tenho eles como muita influência porque o pagode, ele é muito eixo Rio-São Paulo e o Raça Negra conseguiu levar para o Brasil todo a música que a gente faz hoje, né? Para o Nordeste, o Norte, para os quatro cantos do país. E eu fiz um programa junto com eles, a gente fez o Conversa com o Bial e a gente cantou junto. Você jogou fora o amor que eu te dei os sonhos que sonhei isso não se faz o conhecimento o amor que eu te dei e o amor que eu te dei e o amor que eu te dei